Fala família palestrina, salve salve rapaziada, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui, então não perde mais tempo meu camarada, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração, beleza? E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão no vídeo de hoje. Rapaziada, eu já começo esse vídeo te contando que Wesley puxa a fila e Abel Ferreira pode ter até 3 novidades no Palmeiras, É isso mesmo, o atacante agita a torcida em publicação em rede social, já de olho na decisão da Libertadores e também já projetando as partidas da finais da Copa do Brasil, o treinador pode ter novamente boas opções no setor ofensivo da equipe. Considerado uma das gratas apostas do Palmeiras em 2020, o atacante Wesley vem desfalcando o time por lesão desde o começo de novembro. Em processo de recuperação de cirurgia, o jovem realizou no último sábado atividades em campo no primeiro treinamento da equipe neste ano. Fora do time desde o dia 5 de novembro, data em que foi escalado como titular no triunfo por 1x0 sobre o Red Bull Bragantino pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Wesley acabou lesionado justo na partida que marcou a estreia de Abel Ferreira disputada no estágio do Allianz Parque. Conforme publicou a Gazeta Esportiva, após passar por uma cirurgia, o jovem voltou e foi supervisionado pelos fisioterapeutas, fazendo parte da recuperação em campo, juntamente com o Alain, que fraturou a perna esquerda durante empréstimo ao Guarani, mas que está realizando reabilitação na academia de futebol. Usando uma de suas redes sociais, o Wesley publicou a seguinte frase, Abre aspas, voltando aos gramados, que saudade que eu estava, evolução constante, graças a Deus. Fecha aspas, escreveu o atacante no seu Instagram. Ganhando oportunidade junto ao elenco principal, após a empréstimo ao Vitória, o Wesley fazia uma boa temporada consistente e vinha em ascensão até sofrer a lesão no joelho. O jovem de 21 anos de idade é boa alternativa como atacante de beirada. Ele era titular e acumulava 4 gols em 23 partidas no ano passado. Outras duas novidades foram Gabriel Verão e Gabriel Silva, que também eram desfalques por causa da lesão. Ainda sem o trio, o Verdão se prepara para disputar as semifinais da Copa Libertadores, às 21h30 de Brasília, desta terça-feira. O time comandado por Abel Ferreira entra em campo para enfrentar o River Plate. Mas e aí, rapaziada, com a recuperação de Wesley, Vocês acham que ele é titular do Palmeiras ao lado de Luiz Adriano e Rony? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, palestrinos já mudando de assunto, Palmeiras age nos bastidores. E futuro de Borja é confirmado na calada da noite. É isso mesmo, o atacante vibra com desfecho. O colombiano voltou a ter contrato ativo com o Verdão na reta final de 2020, mas não chegou a integrar os planos do Palmeiras. Os detalhes ainda não foram anunciados. Na reta final do ano passado, o colombiano retornou de empréstimo junto ao Júnior Barranquilla da Colômbia e tinha, inclusive, a possibilidade de ser inscrito na reta final da Libertadores. Entretanto, ficou de fora dos planos do técnico português Abel Ferreira e lamentou a decisão do clube. Sem espaço na academia de futebol, o centroavante teve o seu futuro definido na calada da noite e na madrugada de sábado para domingo. O Júnior Barranquilla, através de uma publicação nas redes sociais, confirmou a permanência de Borja, mas até o momento nenhuma parte envolvida divulgou maiores detalhes. As tratativas em andamento nos bastidores davam conta de um novo empréstimo com duração de seis meses. O Palmeiras chegou a demonstrar a intenção de inserir uma cláusula de retorno, de olho na possibilidade de negociar Borja caso receba uma proposta, visando recuperar o alto investimento. Em uma entrevista ao jornal colombiano, Mas e aí, rapaziada, na sua opinião? Vocês acham que o Palmeiras fez um bom negócio em emprestar Miguel Borja para o Júnior Barranquilla novamente? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Já uma outra informação, palestrinos. As saídas de Guerra e de Ramírez ajudam Anderson Barros e preparam a investida de 8,2 milhões por meio campista argentino. É isso mesmo, Abel Ferreira já está de olho no mercado. O Palmeiras economizou milhões de reais em 2020, com uma mudança mais severa no mercado de transferências. Em vez de investir quantias milionárias com reforços, a diretoria decidiu apostar em jogadores das categorias de base. A escolha pela base também pode resultar em futuras vendas milionárias. Representantes e olheiros do futebol europeu já monitoram algumas promessas do Palmeiras, que pretende abrir mão de alguns atletas mais experientes. Nátio Rivarola, jornalista da ESPN da Argentina, informou que o Verdão está de olho em Augustin Palavecino, meia do Deportivo Cali. O contrato do meio campista é válido até dezembro de 2021. O valor de mercado do meia chamou a atenção da torcida palmeirense. Cerca de 1,3 milhões de euros. A quantia é considerada baixíssima pelo poder de investimento do Palmeiras, que realizou inúmeras transações milionárias nos últimos anos. Guerra e Ramírez, por exemplo, recebiam salários altíssimos. Os dois, no entanto, já acertaram as suas respectivas saídas. Com a saída dos atletas, resultou numa economia gigantesca aos cofres do clube, que pode usar esse dinheiro na próxima janela de mercado de transferências. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião, vocês acham que valeria a pena a contratação de Augustin? Deixe aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, palestrinos, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, e essas foram as últimas notícias do palestra deste domingão. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, meu camarada. Já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração, beleza? E também não se esqueça de, antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para você, beleza? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço, e eu espero você aqui amanhã no próximo vídeo. Fui! 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 Fui!